Olá, turma do quarto ano! Hoje, quinta-feira, 8 de outubro de 2020. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de inglês. Como você já me conhece, sou professor Fábio aqui da Escola Newton Ferreira da Silva. E para quem estiver acompanhando a nossa aula pela manhã, good morning! Quem estiver vendo a nossa aula só pela tarde, good afternoon. Quem estiver vendo a nossa aula pela noite, good evening. Então, como vocês veem aqui no próximo slide, a gente está vendo aqui que o nome, o tema da nossa aula hoje é describing people, que quer dizer descrevendo as pessoas. A gente vai falar sobre características tanto físicas e até mesmo pode falar também como características de personalidade, comportamento das pessoas. Então, aqui no próximo slide, quando se trata de descrever em relação a características físicas, nós usamos aqui o verbo wear, que é o verbo vestir, ou usar, no sentido de usar algo, roupa, acessório. Aqui na primeira caixinha da parte A, a gente tem aqui as colunas 1, 2 e 3. Na coluna 1, a gente tem aqui a formada affirmative sentence, as frases afirmativas, certo? Quando a gente vai conjugar o verbo vestir. No he, she, no he e no she, a gente tem aqui wears, ok? He wears, ele veste, she wears, ela veste. No we, wear, nós vestimos. You wear, vós ou vocês vestem. They wear, eles ou elas vestem. E aqui na to, na segunda coluna, na coluna do meio, da parte A, a gente tem a negative sentences, que são as frases negativas, ok? Onde a gente vai usar aqui o do not. I do not wear, eu não visto. You do not wear, você não veste. He does not wear, ele não veste. She does not wear, ela não veste. We do not wear, nós não vestimos. You do not wear, vós ou vocês não vestem. They do not wear, eles ou elas não vestem. Como vocês perceberam aí, só acrescentou aí o do com o not, pra gente negar a frase, ok? No free, no terceiro aqui, a gente tem o interrogative sentences, a se transformar as frases em perguntas. Como vocês observam aí, o do, que tá aí de vermelho destacado, ele vai lá pra frente do pronome, certo? Os pronomes são I, you, he, she, it, ok? Isso aí são pronomes. Então, pra gente fazer uma pergunta com o verbo wear aí em inglês, nós usamos o do, certo? O auxiliar do, ou então o das, como vocês veem aí na coluna 3, certo? Na frente do pronome. Já aqui pra parte B, nós temos aqui já no present continuous, ok? Onde tem uma coisa, onde tem uma ação em processo, ok? Vestindo, por exemplo, né? Aí, no caso, a gente precisa fazer uma ação em progresso no momento da fala ou numa situação temporária. Então, aqui na parte B, na primeira coluna, a gente tem, ó, I am wearing, eu estou vestindo, ok? You are wearing, você está vestindo. He is wearing, ele está vestindo. She is wearing, ela está vestindo. We are wearing, nós estamos vestindo. You are wearing, vós ou vocês estão vestindo. E they are wearing, eles ou elas estão vestindo, ok? Aqui na coluna 2, na to, a gente tem a negative sentence, onde como vocês aí perceberam, depois do pronome, do verbo aí que é, são o am, o are e o is, são as conjugações. Depois deles, vocês notam que tem o not, que é a negação, certo? Not. I am not wearing, eu não estou vestindo. You are not wearing, você não está vestindo. He is not wearing, ele não está vestindo. She is not wearing, ela não está vestindo. We are not wearing, nós não estamos vestindo. You are not wearing, vós ou vocês não estão vestindo. They are not wearing, eles ou elas não estão vestindo. Na terceira coluna aí nós temos a parte de pergunta, interrogative sentence, certo? Com sentido de presente contínuo. Onde vocês percebem aí que os verbos am, is e are, que é do verbo to be, eles ficam na frente do pronome, dos pronomes aí, que é o I, you, he, she e it. E ficou da seguinte maneira. Am I wearing? Eu estou vestindo. Are you wearing? Você está vestindo. Is he wearing? Ele está vestindo. Is she wearing? Ela está vestindo. Are we wearing? Nós estamos vestindo. Are you wearing? Vós ou vocês estão vestindo. Are they wearing? Eles ou elas estão vestindo. Ok? Então aqui depois dessa rápida explicação, a gente vai para o próximo slide, onde a gente tem aqui algumas pessoas famosas. Como por exemplo, o Eminem, a Rihanna, o Vin Diesel, o Laurence Fishburne, temos a Jennifer Lopez, temos o Keanu Rivers, o Bob Marley, Amy Winehouse, o Gordon Ramsay e a Angelina Jolie. Ok? Mas aqui a gente vai trabalhar apenas nessa aula, a gente vai especificamente trabalhar só com 5, certo? A gente vai deixar os outros para uma outra oportunidade. Guess who the person is by reading the description. Adivinhem quem é a pessoa, quem seria a pessoa, só por ler a descrição. Aqui embaixo, deixando bem claro que a caixinha que está em cima de cada pessoa não pertence a ela, certo? A gente tem que descobrir a quem pertence a cada caixinha. Na primeira caixinha em cima do Eminem diz o seguinte. A pessoa tem pele negra, pele escura. Ele ou então ela é magro ou magra e alto ou alta. His ou her eyes are blue and he ou she has got long straight black hair. Olha o que diz aqui. Ele ou ela, aliás, os olhos dele ou dela, que ele não define aqui para deixar mais misterioso, são azuis e ele ou ela tem um cabelo longo, liso e preto. E aqui para terminar, he or she is wearing a black dress with a belt. Ele ou ela está vestindo, is wearing, lembra do verbo wear? Is wearing a black dress with a belt. Um vestido preto com um cinto. Então, aí depois da explicação e mastigado aqui para vocês, a gente está falando da Rihanna, ok? Aqui no próximo, na próxima caixa. Até aqui, na metade da caixa, diz o seguinte. A pessoa tem pele clara, ele ou então ela tem cabelo curto e loiro, olhos castanhos, nariz pequeno e pontudo. He, she is tall and slim. He, she is wearing a dark tie, a white shirt and a watch. Aqui para deixar bem claro, para vocês já saberem de quem fala, né? Ele ou então ela é magro, é alto e magro. Ele ou ela está vestindo uma gravata preta e uma blusa branca e um relógio de pulso. Então, a gente está falando do Eminem, ok? Na próxima caixa, diz aí o seguinte. The person has got brown skin. He, she has got long, wavy, light brown hair. His or her eyes are brown and almond-shaped. Até aqui diz o seguinte. A pessoa tem a pele escura, ele ou então ela tem cabelo... Tem cabelo claro, né? Castanho claro, ondulado e longo. His or her eyes... Aí diz aqui os olhos ou os olhos... Os olhos dele ou então dela são castanhos e arredondados, né? Almond-shaped. É. He, she is tall and slim. He, she is wearing a beige blouse, a grey skirt and sandals. Tá? Aqui diz o seguinte. Que ele, ela é alta e magra. Alto, alta e magro, magra. Ele ou ela está vestindo uma blusa beige e sandálias cinzas. Uma calça cinza e sandálias. Então, aí como vocês estão vendo, está falando da Jennifer Lopes. Não é isso? Na próxima caixa diz o seguinte. The person has got dark skin. His or her eyes are brown and almond-shaped. He, she is tall and strongly built. He, she is wearing a white t-shirt, jeans and a watch. He, she is bald. Tá? Aqui nessa caixa eu já leio toda pra logo traduzir. A pessoa tem a pele escura. Ele ou ela tem olhos castanhos e almond-shaped. Eu acho que bem arredondados, né? Bem largos, provavelmente. Ele ou ela é alto ou alta e é forte, né? Isso, musculoso. Ele ou ela está vestindo uma blusa branca, jeans e um relógio de pulso. Ele ou ela é careca ou calvo, né? Balde. Então, aí está falando do Vin Diesel, ok? E, obviamente, a última caixa aqui que diz o seguinte. The person has got dark skin. His or her eyes are brown and almond-shaped. His or her nose is big and ears are ears too. He, she is tall and plump. He, she has got a bird, bird, beard, ok? He, she is wearing a tie, an orange shirt, a grey coat and sunglasses. No caso aí, a pessoa tem a pele escura e os olhos dele são pretos. Aliás, são castanhos e também detalhados, arredondados. Almond-shaped. Ele, o nariz dele é grande e as orelhas também. E ele é alto, né? Isso, e diz que também ele tem barba. E ele está usando uma gravata e uma camisa laranja. E um casaco cinza e óculos escuros. Então, aí, como vocês estão vendo, está falando do Laurence Fishburne, ok? E essa foi a nossa aula como descrever as pessoas, describing people, ok? Espero que vocês tenham aí absorvido o conteúdo. Vocês põem em prática também usando o verbo wear, que como foi o destaque dessa aula. E a gente fica por aqui, deixa um abraço virtual para vocês e nos vemos na próxima semana, ok? Bye-bye, see you next class.